Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Santos, pra você que tá ligadinho no canal. E o Meia Miguel, jogador do RB Bragantino, entra no radar do Santos para 2023. Vamos falar um pouquinho sobre o jogador aqui neste vídeo. Quero também falar sobre as declarações do Andrés Rueda ontem na reunião do Conselho. Ele voltou a ser questionado sobre contratações de peso e falou sobre o patamar atual do Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, é clima de Copa do Mundo e é hora de falar da Bete Sética. Melhor casa de apostas e cassino online pra você, onde você encontra as melhores cotações do mercado. Realiza depósito e saque. De forma rápida, através do Pix. E tem atendimento 24 horas na plataforma. E olha, uma grande novidade pra você. Se você apostar ainda hoje no jogo Brasil e Croácia, com valor mínimo de R$ 10,00, você concorre até R$ 6.000,00 de bônus na Bete Sética. É isso mesmo. Se o Brasil for campeão, a Bete Sética vai sortear para todos que participarem e enviarem o comprovante da aposta no e-mail varandanews.com. Você concorre a R$ 6.000,00 de bônus para realizar apostas na Bete Sética. E se o Brasil perder hoje, você também concorre a R$ 1.000,00. Caso o Brasil passe e perca na semifinal, você concorre a R$ 3.000,00. E se o Brasil for vice-campeão, a R$ 4.000,00. Então não perca tempo, clica no link fixado nos comentários e faça a sua aposta. Mínimo de R$ 10,00, manda o comprovante no varandanews.gmail.com. Bete Sética, parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, olha, uma informação trazida há pouco pelo jornalista Iago Huda, do GE, Fala sobre a possibilidade do jogador do RB Bragantino, Miguel, que tem apenas 19 anos, 1,74m, jogar pelo Santos Futebol Clube. Olha, o Santos monitora o Miguel há muito tempo. Se lembrarmos, em 2021, o Miguel chegou a abrir negociações com o Santos Futebol Clube. Naquele momento, ele vivia uma discussão jurídica com o Fluminense. O Miguel acabou conseguindo a sua liberação do Fluminense o ano passado e foi contratado pelo RB Bragantino. O contrato do Miguel com o Bragantino tem término agora, no dia 31 de dezembro de 2022. Aliás, ele já sabe que não vai ficar no Bragantino para o ano que vem. Portanto, está livre no mercado já o Miguel e o Santos tenta, de fato, já estuda a contratação do Miguel. Não foi feita ainda nenhuma proposta para o jogador, mas ele voltou ao radar do Santos Futebol Clube. É sabido, portanto, por todos que o Santos busca um meia e o Miguel é um jogador, inclusive, muito bem avaliado pelo treinador Fernandes Diniz, que está no Fluminense. O Diniz queria o Miguel no Santos o ano passado, acabou não conseguindo. Os números do Miguel na temporada 22 são números razoáveis. Ele atuou 25 vezes pelo RB Bragantino. No Campeonato Brasileiro foram 17 partidas, um gol marcado e duas assistências. Ao todo, ele atuou 559 minutos. No Campeonato Paulista, ele jogou sete partidas e marcou um gol apenas. Portanto, está aí os números do Miguel, né? É um meia que começou ali com muita projeção no Fluminense, né? Chamou muito a atenção, era inclusive monitorado por times da Europa. Tinha uma multa recisória, mas até agora não vingou, né? Esta é a grande realidade. Até agora não vingou. Ele que é destro, né? Joga ali mais pela direita o meio campista Miguel. E aí, é uma boa para o Santos Futebol Clube? Faz sentido o Santos investir no Miguel? Que é uma revelação, né? É um jogador ainda que não está 100% pronto, enfim. Me parece bom jogador, né? Mas seria mais um jogador aí para compor elenco, não é isso? Seria mais um jogador para compor elenco no Santos Futebol Clube. Pelo menos é essa a percepção que eu tenho. Eu vi poucos jogos do Miguel. Surgiu muito bem no Fluminense, mas não conseguiu ainda deslanchar, né? Esta é a verdade. Deixe aí nos comentários se você é favorável à contratação do Miguel pelo Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, o presidente Andrés Hueda voltou a falar no dia de ontem sobre os reforços de peso. Que ele acabou comentando em muitas entrevistas que deu no final deste ano, né? O Hueda que prometeu um time forte para 2023 e agora está sendo pressionado pelos torcedores, está sendo pressionado também pelos conselheiros e está mudando um pouquinho o seu discurso. Olha, o Hueda falou o seguinte sobre reforço de peso. Abre aspas para o presidente Andrés Hueda. Nosso jogador de peso é diferente do jogador de peso de Flamengo e Palmeiras. Nosso patamar é diferente, mas agora temos um patamar. Coisa que nem isso tínhamos anteriormente, disse aí o presidente Andrés Hueda. Bom, vamos lá. Alguma surpresa, alguma surpresa saber que o Santos, de fato, não vai conseguir contratar jogadores de peso, jogadores que hoje atuam em grandes times do futebol brasileiro? Zero surpresa. O torcedor que acreditou naquele, nas palavras do presidente Andrés Hueda lá atrás, olha, sinto muito, você foi enganado. Essa é a grande verdade. O Santos não tem condições financeiras, né? O Santos não tem condições financeiras de trazer jogadores que hoje atuam nos grandes clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Corinthians. O São Paulo, que tem uma dívida muito grande, mas é muito audacioso e agressivo nas contratações, né? Está aí o São Paulo contratando o Ellington Rato e também o Pedrinho, que estava na Rússia. O Santos hoje não consegue chegar neste patamar. Até porque as receitas do Santos são baixas, né? Basta ver o número de sócios e torcedores do Santos que está caindo. Já esteve em 34 mil, agora está perto de 32 mil. Ou seja, o Santos, infelizmente, em termos de receitas, não consegue competir com os principais times do futebol brasileiro. Não tem milagre, não tem milagre. O Santos não conseguiu fazer nenhuma grande venda de jogador, né? O que tem diferente no Santos para este ano é realmente o valor que pode entrar da Binance. Pode entrar valores expressivos aí que podem, sim, ajudar o Santos Futebol Clube para montar um melhor elenco para 2023. Agora, não era surpresa, pelo menos para aqueles que têm um pouquinho de conhecimento sobre finanças, sobre futebol, que não haveria milagre para 2023. O problema é o seguinte, o presidente criou essa expectativa em muitos torcedores, inclusive em entrevistas recentes falando que contrataria jogador de peso. E não tem como fazer isso. O Mendoza, eu acho que é o melhor jogador dos contratados até aqui. O Messias não é um jogador de peso, com todo respeito ao Messias. Caso venha o Miguel Idem. O Edenilson, se chegar, acho que o Edenilson não vem porque o Atlético Mineiro é mais competitivo que o Santos em termos financeiros. E eu entendo que o Edenilson muito provavelmente vai jogar no Galo ou fica no Internacional, não vem para o Santos. O Edenilson também, no meu ponto de vista, não dá para falar que é um reforço de peso, mas seria um reforço de maior respeito. E a realidade é essa. E quando o presidente fala que o Santos agora tem um patamar que antes não tinha, também é contraditório. Porque se você puxar as entrevistas do presidente lá atrás, quando ele era questionado sobre o elenco, ele falava que o elenco do Santos era bom, que o Santos ia competir de igual para igual, que o Santos ia brigar por títulos. É só puxar as entrevistas do presidente de 2021 e 2022. Ele nunca reconheceu que o Santos não tinha condições de brigar por título. Pelo contrário, se olharmos uma entrevista do presidente ao UOL no início desse ano, ele foi questionado sobre isso. Presidente, não é exagero falar que o Santos vai brigar por título? Ele falou, não. O time do Santos é forte, o time do Santos tem um planejamento, enfim, ele sempre bateu na tecla do planejamento. E agora fala que o Santos não tinha sequer um patamar. Então, é muito contraditória as declarações do presidente. Infelizmente, é verdade. A torcida do Santos vive a expectativa de ter um 23 muito melhor do que foi 22 e 21. E é natural que seja, porque 21 e 22 foram péssimo. O Santos fez um péssimo ano em 21 e 22. Então, é natural que 2023 seja melhor. E os reforços até aqui preocupam o torcedor santista, porque fica perceptível que não tem como fazer milagre. O Santos tem uma receita muito menor que a dos principais clubes do futebol brasileiro. Agora, precisa ser assertivo nas contratações. O Santos não pode errar como errou aí nas contratações de 21 e 22. Vamos olhar as quatro últimas? O Santos trouxe o Natan, trouxe o Luan, trouxe o Carabarral e trouxe o Soteudo. Ou seja, foram três erros em quatro tentativas. É muito erro, né? Aí, claramente, incompetência. E se fizermos um balanço de todas as contratações, você vai perceber que o percentual de acerto chega próximo aí a 20% apenas. É 80% de erro, 20% de acerto. Então, o problema não é só não ter dinheiro. O problema é escolher mal os jogadores que estão chegando para o Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!